E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca. E galera, hoje eu vou trazer um vídeo de Mortal Kombat Exile, Mortal Kombat XL, ou Mortal Kombat X, pra quem nunca atualizou o jogo. Bem, o que importa é que é Mortal Kombat. E hoje eu vou trazer uma gameplay jogando aqui a Torre de Guerra, galera. A Torre de Guerra é a torre que você só pode jogar se estiver conectado à internet, não precisa ter Playstation Plus ou Xbox Live Gold. Qual é a funcionalidade? Por que você deve jogar essa torre? Você simplesmente vai estar pontuando, vai estar somando pontos a sua facção, pra você ganhar na guerra de facções que tem toda semana, né? Então você jogando a Torre de Guerra durante a semana, você vai só somando cada vez mais pontos pra sua facção, talvez no fim da semana, ganhar. Vamos dar uma rápida olhada aqui na página da guerra de facções? Bem, a facção que foi campeã da última vez foi a Brotherhood of Shadow. Eu acho que é Irmãos das Sombras, alguma coisa assim. Tem a do Lin Kuei, que tá em 19%. Bem, a vencedora tá em último, né cara? Aqui eu tô agora, que é das Forças Especiais, tá ganhando. Não, tá empatada com a Lotus Branca do Raiden. Então, tomara que a minha ganhe, né? Vou ajudar aqui, vou fazer a minha parte, vou jogar agora junto com vocês aqui a Torre de Guerra. Antes, vamos dar uma olhada ali, ó. Conclua os desafios para ajudar a sua facção. Vença uma partida sem executar arremessos, vença cinco partidas de jogador, e vença uma partida após usar um raio-x. Desses três desafios aí, eu só vou fazer dois, porque eu tô sem Playstation Plus. É, galera, pobreza é foda. Então, eu só vou completar o primeiro e último. Aquele ali de partida de jogador, que só pode ser feito online. Tá fora de cogitação, né? Então, beleza, aqui são os desafios. Ali, eu não completei nenhum ao longo da semana. Sou um belo arrombado mesmo. Não tô ajudando a minha facção em nada. Então, chega de papo furado. Vamos logo pra gameplay, né galera? Na verdade, a gente ainda não pode ir pra gameplay, que eu tenho que escolher o personagem e esperar esse loadzinho chato, né? Então, beleza, a torre tá aqui. São cinco oponentes apenas. Se não é uma torre muito grande, pra falar a verdade, eu acho até pequena, né? Se parar pra pensar, é metade do tamanho da tradicional, né? Então, vamos lá. Com o que eu vou jogar aqui? Uma hora depois. É, galera, eu cheguei à conclusão que eu vou jogar de Kotal Kahn, galera. Eu vou jogar de Kotal Kahn. Qual dessas três skins aqui? Eu vou usar essa aqui do Senhor das Trevas. Com esse variação. Qual variação? Eu vou jogar sem variação? Que tal? Jogo com variação ou sem variação? Eu não sei. Eu vou jogar com a variação Deus da Guerra. Vou jogar com a variação Deus da Guerra. Mas, galera, não esperem grandes combos utilizando dessa variação em si, porque eu nunca fui muito de treinar com essa variação no Kotal Kahn. Sempre que eu treinei com o Kotal Kahn, era com a variação Deus do Sol, que ele tem aquele arremesso, né? Aquele ataque imbloqueável. Com o Atal. Você atacaria seu imperador? Eu não sirvo a imperadores. Ah, que mentiroso. Você é mentiroso, Goro. Que papo é esse de não servir a imperador, rapaz? Tá bom, então. Então, como eu estava falando, eu não sou um manjador de Kotal Kahn, galera. Mas eu sei fazer umas brincadeirinhas aqui, né? Sei fazer umas brincadeirinhas quando eu não estou levando porrada. Beleza, legal, hein? Eu quero interagir com todos os cipóis para ver se eu consigo dar o Brutality aqui no final. Para a gente fazer uma pontuação maneira, né? Calma aí, Goro. Calma aí. Deixa eu interagir com o cipó aqui. Vira da mãe, né? Não, não. Beleza. Foi para o outro lado. Interagir com os três cipóis, hein? Não. Sai de perto de mim. Cara, vou perder. Não. Peço desculpas, galera. Foi mal por esse fail, mas não se preocupa que eu vou ganhar a luta. Está tudo sob controle. Tá bom. O interessante seria eu dar um raio-x. Porque o arremesso nessa luta eu já dei. Eu não vou conseguir fazer os dois desafios nessa luta. Mas pelo menos eu vou dar o raio-x, né? Ah, cara, que se foda. Eu não vou dar raio-x, não. Cara, tu é muito chato, mané. Ai, tu é chato, mano. Não, tá bom, então. Toma isso aqui. Beleza. Seu sacrifício me honra. Filho da mãe. Isso daqui, seu otário. A dificuldade da CPU nessa torre, pelo jeito, não está no médio, galera. Eu acabei dando esse Brutality aqui. Não era a minha intenção, realmente. Eu não queria ter dado esse Brutality. Eu queria ter dado o Brutality de explodir a cabeça dele ali na rocha, né? Mas, deixa pra lá, eu acabei me perdendo nessa porra. Fiquei meio puto. Mas, beleza. Nessa próxima luta agora, galera, o que eu tenho que fazer? Eu não posso arremessar. Nessa luta eu tinha arremessado. Acho que eu arremessei uma ou duas vezes. Acho que foi só uma mesmo, né? E aí eu também tenho que mandar o raio-x. Eu não posso mandar golpes aprimorados. Você fingiu divindade no passado. Seu povo acreditou nos piquens. Eles saberão que Bullock não é um deus. Bullock? O nome dele é Bullock, é? Olha só, é isso? Ai, cara. Olha a minha burrice. Olha, eu gastei barra. Tô te falando, cara. Eu sou muito desatento, velho. Já faltou mandar aquele agarrão aéreo. Mas, beleza. Nem é Kotal'kan. Tome isso daí. Ai, cara. Isso dói, Raiden. Show de bola. Eu acho que dá pra mandar raio-x nessa luta ainda, hein? Ai, não pegou. Tá bom. Vou matar tua sede. Agora tem que dar raio-x, galera. Nossa senhora! Beleza. Pegou. O importante é que pegou, mano. Deu uma leve bugada ali, mas pegou. Vou dar um Brutalice nele aqui, mano. Vou dar o mesmo que eu dei na luta anterior, né? Já era. Brutalice. Sua alma queima! Sua alma queima! Cara, eu não me lembro dos Brutalice secretos do Kotal'kan. Os dois desafios que dava pra mim fazer, eu já fiz. Das lutas aqui em diante. Agora eu posso fazer o que eu bem entender. Posso agarrar, posso aprimorar. Ah, não é luta, né, galera? Aí, eu não tinha visto. Dos cinco oponentes, tem um que é teste seu poder. Mano, eu espero que esse teste seu poder não seja muito difícil, mano. Senão eu vou quebrar minha mão aqui. Fudeu, eu tô achando que é difícil, hein? Isso aí é o negócio da facção campeã da semana passada. Consegui, velho. Nossa, não é tão difícil assim, mano. Tem objetos que são muito mais difíceis do que isso, mas eu sou horrível nesse bagulho de teste seu poder, mano. Meu Deus. Beleza. Oponente 4, Kenshi. O cegueto mágico aí. O cegueta com a espada mágica. É isso que é a descrição do Kenshi, mano. Mas ele é da hora, mano. Eu adoro jogar de Kenshi, mano. Porra, ele é muito bom, cara. Principalmente na variação possuída. Eu vim pra dialogar. Eu me cansei de falar. Como desejar. Como desejar. Tá se achando demais. Que isso, velho. Que trollagem, mano. Eu não tinha visto isso aí, não, aí. Ai, vou perder, vou perder. Nossa, cara. Que isso, velho. O que eu vou fazer? Mano, eu vou arremessar meu espadão. Ai, já era. Ganhei. Que absurdo, mano. Tome esse Fatality aí, velho. Caraca, eu não tinha visto que a vida ia ser reduzida assim, não, velho. E pega de surpresa ali. Cara, eu tô te falando. Eu tô muito desatento, velho. Flawless Victory. Ah, né. Tá certo, né. Fazer o quê? Flawless Victory, né. Que loucura, mano. Última oponente já. Cassie Cade. Ai, vou ter que aguentar. Nossa, vamos ter que aguentar a Peach falando. Olha isso, cara. Uma piada às minhas custas. Não, é de graça. Meu Deus do céu, socorro, velho. Tá bom, vamos lá. Ai, beleza. 28% de dano nessa brincadeirinha aí, hein. Ah, cara. Não me atrapalha. Não dá pra pegar, né. É muito devagar. Não dá também. E morreu. Seu sacrifício me honra. Ah, vadiazinha. Opa. Não. Não. Toma isso daqui. Ela não quer ser agarrada? Cara, eu tô repetindo muitos combos aqui, galera. Mas é porque eu não sei muita coisa mesmo. Bem, pelo menos se eu sei, eu não tô lembrando agora, entendeu? Eu vou te dar um brutalite, sua cadela. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Finalizações. Totalmente incrível. Ah, esse daqui é muito improvável. Pedra de sol. Não, ué. Como assim? Mas eu não tenho como arremessar a pedra de sol. Eu vou arremessar o espadão. Ah, cara. Realmente, esses brutales aqui do Kotal Kahn são... São meio estranhos, velho. Cara, sei lá. Vou tentar esse daqui. Se não der, vai fatality. Olha isso. Legal. Eu não consigo mandar outro. Ah, cara. Eu vou tentar mais uma vez, vai. Ah, não foi. Ah, cara. Isso é muito escroto, velho. Como é que é o fatality dele mesmo que eu esqueci? Tá. Então que se foda. Não foi brutality? Eu poderia ter mandado mesmo lá da variação deus da guerra, mas... Não foi, né? Eu já mandei esses brutales aí do Kotal Kahn, mas eles são muito de... Não é daqueles que é certeza que você consegue, saca? Mas de boa. Aí, completamos a torre. Desafiante da Irmandade. Beleza. Total de torre, 141 pontos de guerra. Então, beleza, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Deixem o like pra ajudar com a divulgação. E até o próximo vídeo, beleza? Fui! Tchau, 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 tchau.